Às vezes as pessoas falam assim, o que você acha? Pra mim fica difícil de explicar o que eu acho de LGBT, porque não sei se no nosso meio de teatro, a gente não é que convive, conviver é diferente, a gente vive. Mas eles são um alfabeto inteiro. A gente convive com toda a gama de ser humano, entendeu? Então, por exemplo, eu nunca aprendi a dar nomes, assim, ah, ele é homossexual, ele é, sabe, ah, ele é, não consigo entender essa coisa que existe hoje. Pra mim, nunca houve.